Senhor, eu não vou tomar muito tempo, eu quero antes deixar aqui um reciclo que está no livro de Provérbios de número 3, em verso 1, que diz assim, escolhi pastor para o Senhor nesta noite Deus te colocou este reciclo no meu coração e ele diz assim Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarda os meus mandamentos este foi o reciclo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite para que eu desça no chão e eu quero em nome da mocidade, nesta noite de mocidade, algum com o El Shaddai? Deixar este relógio, uma forma de uma lembrança, que fizemos escolher um presente para o Senhor mas juntamos e dissemos que deixamos o Senhor mesmo com o presente e aquilo que mais lhe agradece que Deus abençoe, amém? E a nossa mocidade tem agora uma peça para apresentar para o Senhor O pastor se alegra com quem se alegra e chora com os que choram Tem sempre uma palavra de ânimo para as suas ovelhas Ter de trabalho, cuidar, ensinar, acolher, ouvir cada ovelha são alguns dos trabalhos do pastor Deus verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito O de otismismo Tem sempre uma palavra de consolo e nos ensina que com confiança temos a certeza que vem sempre no Senhor nosso Deus R de renúncia Muitas vezes deixe os seus próprios interesses para atender o seu chamado, o seu povo Assim como Jesus mandou, se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo Tome sobre si a sua cruz e siga-me Pastor, não temas, porque eu sou contigo Não te assuste, porque eu sou o teu Deus O apóstolo Paulo escreve Sempre que tu graças ao meu Deus, a vossa respeito A proposta da sua graça, que fiz cuidada em Cristo Jesus Amém?